Oi, mitos e mitas! Eu tô um pouco confuso com esse jogo, porque o nome dele é Jogo Feliz. E me parece que a gente vai estar nos pesadelos de uma criança e provavelmente seja essa. E eu já comecei sem entender nada também, porque parece que tá de madrugada, tem um cachorro latindo, e ao invés dela tá dormindo, ela tá desenhando sem parar. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, tá. Deu sono, ela foi dormir. Ai, meu Deus, tá dormindo, fofinho. É, pois é, né? Tá, eu acordei assustado no meio da noite. Tá tudo muito escuro, como toda noite fica tudo muito escuro. Preciso ir pra frente. Ai, olha a mãozinha andando do lado. Eu tô assustado, olha só, gente. Olha só, ali na frente tem um presente, mas parece que ele não tá vendo as sombras que tem aqui. Ah, quando eu coloco o mouse, elas desaparecem. Tá, a gente precisa abrir o presente. É um brinquedo, mas não parece muito legal. Ele não gostou muito, não. Pois é, é um brinquedo que dá medo, filho. Dá medo demais. Não quero, não. Olha o outro ali também. Olha esse aqui. E esse aqui? Sumiu. Tá, o que que eu faço com esses brinquedos aqui, amigão? Ô, filho, você vai ficar aí cantando ou vai lá pegar o brinquedo fofo? Olha lá. Tem uma mão que vem de lá de cima? Ah, que louco. E agora? Que? Que negócio é esse? Lá apareceu o outro. Mano, que viagem é essa, irmão? Tá, eu tirei a parte de cima. Que parada é essa, galera? E agora? Tá, agora dá pra puxar esse? Meu Deus. Tem que bater esse também. Credo, eles vão ficando mó feio. Agora sim. Antes a gente tinha um bicho feio, os outros mais ou menos. Agora a gente tem três bichos feios que ainda por cima vai fazer a fusão. Você tá me zoando, meu amigo. Que viagem é essa, joguinho? Tá, tem uma bola de futebol. A bola de futebol é legal. Pega a bola, rapaz. Anda. Eu quero essa bola de futebol. Faz favor. Oh... Ah, não, não, não. Tá, tá muito, tudo muito bom. Aí tem um menino maior que vem. Sempre tem os maiorzinhos que vacalha com os menor, né? Pelo amor de Deus. Se você é maior, respeita os menorzinhos. Não fica vacalhando com eles, tá? Que dó, coitado. Tá, e agora? Vamos pegar essa bola aí, irmão. Vamos lá. Oh, rapaz, vamos andar. Isso! Corre! Você vai conseguir. Realiza seu sonho. Assim como esses mitos lindos e incríveis me ajudaram a realizar o sonho de chegar a meio milhão de inscritos. Obrigado, gente. De coração, todo mundo que se inscreveu no canal. Muito obrigado. Eu sou muito agradecido. Que viagem é essa? E muito obrigado por deixar o like no vídeo. Bora bater 5 mil likes, galera? Deus abençoe quem puder dar essa força, beleza? Que negócio é esse? Tá, aqui liga, aqui desliga. Tá, beleza, galera. A gente tem um negócio que liga e desliga. Dá pra pegar o brinquedo pra ele? Tá, mas não é isso que ele quer. Isso aqui a gente pode pôr aqui, né? Oh, devolveu uma cabeça do ursinho. Legal. E agora? Oh, gostou do brinquedinho novo, bebê? Gostou? E agora? O bebê tem que ir em bola. O ursinho, dá licença, tá? A gente vai embora. Tchau, galera. Que horas que esse sonho acaba? Quer dizer, esse é pesadelo. Tem uma parede. Oh, parede, faz favor de abrir. Eu posso jogar meu brinquedo pra cima pra brincar. Posso tirar da mão dele? Mais ou menos. Iá! Posso tacar na parede pra quebrar a parede e eu passar? Vamos lá, filho. Vamos tacar isso aqui na parede? Vem aqui. Anda pra cá. Aqui na luzinha. Essa luzinha tá convidando a gente. Agora vamos jogar. Iá! Tá, não resolveu nada não, galera. Não dá muito certo jogar isso. Então a gente vai andar e vamos ver se dá pra fazer alguma coisa nessa parede aqui. Ô, parede, você tá incomodando a gente, tá? Isso daqui vai pra outro lugar? Ó, dancinha. Só no floss, ó. Uau, 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 uau. Tá bom então, né? Não sabe o que fazer e fica fazendo isso, né, Biano? Tá, o que eu faço com isso? Se eu mandar isso aqui por essa luz aqui, ó, não resolve nada. Ô, gente, vocês podem ajudar, por favor? Que a gente tá querendo ir pra um lugar lá, não tamo conseguindo. Se eu puxar isso aqui, ó, na minha cabeça... Tá, não resolve nada também. Peraí, ursinho, você bate... Peraí, com esse ursinho aí tem alguma coisa com ele aqui, ó. Ô, bicho, você vai ficar batendo palma ou vai ajudar a nós a sair daqui? Tá, ele continua batendo palma, galera. Ah, achei alguma coisa. Mano, que parada louca. Peraí, galera. Aí. O que vai acontecer agora? Tá, eu tenho que ir pra lá? Tem uma seta apontando, mandando eu ir pra lá. Tô indo, galera. Calma aí. Tem mais um. E esse? Então eu vou ter que levantar um lá, abaixar um lá pra levantar esse daqui. Peraí. Calma. Segura aqui. Ô, segura essa câmera aqui, por favor. Ô, fio, para de andar aqui, ó. Aqui. Para de andar, fio. Para, fio! Meu pai amado com essas crianças que não obedecem. Os pais sabem o que é bom, mas eles não querem obedecer. Eles acham que pode se mandar sozinho. Se eu abaixei esse aqui, então talvez aquele lá tenha levantado. Aê, aquele lá levantou. Só que não apareceu nada. Desliguei ali. Agora eu vou ter que ligar esse? É isso? Abaixei. Liguei. Ô, tem alguma coisa lá. Interessante. Então a gente vai ligar esse aqui. Vamos abaixar ele. É, na verdade eu já liguei lá e já vai aparecer, né? Tanto faz. A cabeça de quem? Peguei a cabeça de um macaco estranho e assustador. Tá, ele tá aqui. Oi, macaco. Achei tua cabeça. Ó. É o Banzo Bunny. É o irmão dele. Só podem. Agora a gente pode fazer música. Deu certo, mano. Cara, que negócio é esse, irmão? Ó. Eu tô ficando com medo ali, ó, meu personagem. É, eu tô ficando com muito medo. Isso tá muito estranho. Ó. Quebrou tudo. Ah, picado, meu Deus do céu. Quebrou tudo o brinquedo do Nê. Mas tem uma bola. Isso que importa. O resto já era. Esquece. Corre atrás da bola, fio. Se você vê uma bola saltitando, corre atrás dela. Mas, pelo amor de Deus. Vê se ela não tá na rua, tá bom? Olha, tem uns ursinhos ali. Uma sombrinha de ursinho. E a bola tá saltitando. A gente tá ignorando tudo que tem. E encontramos um porco gigante com a cabeça aberta no meio. Claro, isso é comum de acontecer todos os dias. Meu Deus do céu. Que viagem é essa, por... Ô, porcão. Dá pra você cuspir minha bola, faz favor? Dá pra ela sair por dentro. Tem uns olhos esse buraco gigante aberto aí. Vou fazer cosequinha em você, poicão. Vou fazer cosequinha. Tá, não vai resolver, galera. Eu tô cantando. Oh, oh, oh. Tô cantando ópera. Opa, dá pra abrir a cabeça dele. Eita coisa feia, hein, bicho. Ô, Simone, eu acho que esse bicho aqui foi tentar fazer buchectomia. Dá uma olhada aqui, Simone. Deu meio ruim. Toma cuidado com esse negócio estética. Eu falo. Olha só o buraco na bochecha dele. Tá tudo aberto. Tá, e agora? Ô, bicho, o que que eu faço com você? Tua cabeça abre, você se mexe. E eu faço... E agora? Vai, puxa, puxa até arrebentar. Puxa, não larga. Continua puxando. Vai arrebentar, vai, confia. Vai, vai, vai. Puxa mais, Biano. Puxa mais. Tá, não parece que vai dar certo, não. Pera aí, que dá pra... Ah, não, você tá... Você tá me zoando. É tipo um macaquinho, assim, que você põe debaixo do carro e vai fazendo assim, ó. Uh, uh, uh. E, ó, ele vai subindo, ó. Eita, tem um bicho dentro do bicho. Tá faltando ar. Ô, bicho, você é um ET tipo isso? Fala comigo, faz favor. Será que se eu deixar em cima ele trava? E agora? Ah, do outro lado agora. Meu amigo, quando eu acho que eu viajo na maionese, me aparece um jogo desse. E a gente achando que o Troll face quest horror lá do Dudu era uma loucura. Eu só quero a bola, fio. Não quero o teu zóio, não, fio. Não, a bola de futebol, não a bola do zóio. Meu pai amado. Um belo pelúcia para brincar quando eu quiser me distrair. Meu pai, dá pra piorar ainda, é isso? O que importa é que a gente conseguiu a bola de... De futebol. É, vamos correr atrás da bola, fio. Tudo que aconteceu, esqueça. Passado é passado. Agora a gente vai correr atrás da bola. Olha isso. Momento de alegria, felicidade. Nada pode acontecer com a nossa bola. E alguém me explica por que essa bola não para de fugir? Legal, interessante. Agora nós temos três luzes. Claro, vai ter um bicho gigante. Ow, foi na boca da bonequinha. Tá, pelo que me parece, eu vou mexer a bonequinha. Vai, 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 pega a bola. Põe a mãozinha na boquinha. Olha só, calma. Aqui parece que eu vou girar mais ela. Não, aqui é outra. Tá, beleza. Então, ir pro lado contrário. Não dá, tem que ser pra cá. Aqui. Sobe mais. Não dá. Ah, tá. Eu tenho que fazer as duas mãos chegar nas duas mãos do rosto. Aí ela vai colocar as mãos no rosto e vai fazer... Deve ser tipo isso. Aqui a primeira foi. Vamos aumentar um pouquinho mais essa daqui. E puxar um pouquinho pro lado. Aê. E agora, bicha? Dá a bola pra mim e faz seu... Tá, tem mais ainda? Meu pai amado. Isso daqui é mais doido do que eu imaginava. A gente vai fazer a cabeça dela levantar. E agora, filho? Joga a cabeça fora e pega a bola. É isso? Olha, olha. Opa. Tem que ser pro outro lado, né? Não pode ser pro meu lado. Tem que ser do jeito difícil, né? Porque a bola vai continuar fugindo. Não sei porque essa bola foge desse jeito. Ela deve ter que lima ao contrário. Que empurra pra longe, sabe? Vai pegar a bola. Ignora essa boneca gigante e assustadora. Vai pegar tua bola. Tá, você dá um pouquinho de medo, bonequinha. Só um pouquinho, mas daqui a pouco eu já esqueço de você, tá? É, tô assustado. Uhum. Mas tchau. Não, para de andar atrás de mim, por favor. Ô, bicho escroto, para de andar atrás de mim, por favor. Ai, meu pai amado. Socorro. Ah, pelo menos a cabeça dela virou uma bola gigante. A gente pode brincar com ela. Ah! A bola caiu na minha cabeça. Pega, pega. Pega, bebê. Pega a bola, bebê. É, bebê. Vai pegar a bola, bebê. Meu Deus do céu. O bebê vai pegar a bola agora, gente. Ele vai pegar. Se ela parar de pular pra longe. Opa. É tipo um boss isso? Que nós chegamos? O negócio é esse. Tá, esse aqui tá pulando. A gente vai montar, então. Montamos um. Ô, cavalinho. Você tem que ficar de pé, cavalinho. Não pode ficar caído. Tá, tem um cubo mágico faltando uma peça. Cadê a peça do cubo mágico? Meu amigo. Esse cara vai no cavalinho. Beleza. E agora, cara do cavalinho? Pouco que tá, pouco que tá, pouco que tá, pouco que tá. Ele vai cair no cavalinho e vai cair alguma coisa do bolso dele. Eu confio. Vai cair no cavalinho, bicho. Ou então fica no cavalinho, mas dá alguma coisa. Olha! Meu amigo. Tô falando que ele vai dar alguma coisa? Agora caiu isso aqui dele. Que vai pra onde esse troço aqui? É do trem o negócio. Tá, beleza. E agora, trenzinho maluco? O que que você faz? Ai, meu Deus. Ele é fofo. Ele faz... E esse cogumelo? Vai cair alguma coisa dessas bolhas? É isso? Opa! Tá vindo coisas aqui. Vai, trenzinho. Manda mais coisa. Faz favor. Ô, trenzinho. Tu não tá sendo muito útil, não. Me ajuda. Faz favor. Eu vou tolar a bolinha. Vou tolar tudo. Vou tolar todas as bolinhas do tempo. Segurei apertado, puxei pra baixo e ó. Uou. Marreta. Tá, mas eu não tô pegando nada desses negócios que ele tá me dando. Mais uma vez, trenzinho. Cafézinho, uma boca. Conseguimos. Isso aqui é de um brinquedo. E esse brinquedo é um brinquedo de dar corda, que deve ser o carrinho. Tá, beleza. Vamos dar corda, né? E... Não é um... Ele foi buscar uma peça. Oh my God! Ele foi mesmo buscar uma peça. É uma cabeça. Ela não chega até ali. Então, provavelmente, o carrinho tem que andar mais um pouquinho. Aê, vem aqui perto, carrinho. Será que agora dá? Agora vai. Ainda não vai. Só uma cordinha. Aí, chega. Não, para, carrinho. Pô, carrinho. Dá pra você parar de andar pra longe, por favor? O bebê quer, meu Deus. Ah, já sei. Calma aí. Se o bebê quer, então provavelmente é ele que vai pegar. Daí, ele vai colocar no bichinho lá. Deve ser isso. Pega, bebê. Pega, bebê. Pega. Pega, brinquedo, bebê. Pega. Pega, bebê. Você não vai pegar, rapaz. Pegou. Tá, agora o carrinho vai andar e vai arrebentar. É isso? É. É isso mesmo. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Boa, bebê. Você conseguiu. Agora tem que pôr aqui, bebê. Cachorrinho fofinho. Nunca vi um cachorrinho tão fofinho. Meu pai amado. O que eu vou pegar daqui? Os olhos desse bicho aqui? Essa mão aqui arrebenta a corda? Tá, essa mão não arrebenta a corda. Caiu. Ah, esse daqui é daqui, ó. Ah, legal. Peraí, tem um bichinho ali dentro. Uma pulga, parece. Ela tá com a... Daqui, rapaz. Pega aí, bebê. Isso, bebê. Vamos arrancar esse bicho daí agora. Boa, garoto. Vamos colocar aqui agora. Não é nesse? É naquele lá, então. Um coelho lindo, fofo. Claro. Por que não? Arrancamos a cabeça dele e ele virou um ET. Por que não? Agora a cabeça... Arrancamos outra cabeça e mais uma. Por que não? Vamos arrancar as cabeças do bicho. E aqui a gente vai ter a cabeça desse daqui. Claro. Isso é lógico, né? Tão óbvio. E agora, bichinho? O Uau Uau vai morder. Móide, Uau Uau. Tá, e agora que o Uau Uau mudeu a outra mão pra você? Isso é óbvio, né? Como que ninguém ia saber que ia sair um bicho de dentro pra entregar uma caixa? Um bloco. E esse bloco a gente ia usar aonde? Ah tá, esse bloco é do cubo mágico? Agora a gente vai montar um cubo mágico. Por que não? Inclusive, vocês conhecem a série do Montando o Cubo Mágico? A gente tem uma série no canal da Família Beter. Um canal onde a gente reúne toda a nossa família e faz vídeos muito legais. Família Beter é o nome. Ah, ô bicho, eu não olhei. Eu não olhei. Aonde que tá? Tá, beleza. Tá nesse. Agora eu vou prestar atenção. Vai ficar rindo, cavalo. Agora eu vou achar. Tá aqui, ó. Não vem me tro... Seu troll! Mas é um cavalo mesmo. Tá. É pra tá aqui. Então eu vou clicar aqui. Tá, pela lógica... Não tem lógica nenhuma. Eu acho que esse bicho tá me zoando, galera. Olha aqui. Seu cavalo, você me pegou no troll. Eu nunca ia acertar. Uma pulga no sapato. É isso? Não, na verdade é um pato. Mano, que pulga no sapato, Bianco. É um pato, velho. O pato fez cocô? O que eu faço com o teu sangue, patinho? Isso é um sangue? Tá, ele peidou um sangue gigante agora. Tem alguma coisa lá dentro que a gente precisa tirar. Tá, não entendi nada, não. Dá pra aumentar. Eu vou mandar mais. Acabou. Agora dá. Claro que sim. Porque se não fosse isso, XY igual a 7 não seria 18 no H do quadrado? Agora ele entregou uma pecinha que vai lá com as outras peças. Tudo isso por quê? Porque a gente quer uma bola de futebol. A gente vai ali na banquinha do seu Zé, compra uma bola e pronto, filho. Acorda desse pesadelo. Olha aí a matemática. A é igual a TXS. Pronto. Meu pai amado. Se eu clicar aqui, vai abrir. Se eu clicar aqui, vai abrir. Só que ele não fica aberto. Se eu clicar aqui, esse bicho vai fazer um monte de doideira. Ah, peraí. Vai. Colocou a granada. Não deu certo. Tá, já entendi. Calma. Calma. Aham. A cabeça, olha. A granada. Você vai jogar. E eu vou abrir a cabeça aqui. Tem que pegar o time. Agora vai, bichinho. Vai. Prepara. Vai jogar. Jogou. Abriu. Pegou. GG. E agora, filho? Pro outro lado? Gostei da dancinha, hein? Você podia ir pro TikTok. Você ia fazer o maior sucesso lá, bicho? Olha, eu vou postar esse bicho fazendo dancinha no TikTok, galera. Acho que vai dar bom, hein? Peguei aqui também. E ele tem lá um fósforo, então... O bicho tá doido. Ele tá preparado. Ele vai jogar. E aí? Ai, é lá primeiro. Lá acendeu, mas aqui não. Vai ser do lado de cá primeiro. Beleza, amigão. Vamos lá. Dancinha bonita do TikTok. GG. Conseguimos, irmão. Mandou a dancinha. Eu não entendi. Foi nada. Agora vai fazer uma fusão, virar um monstro gigantesco e explodir. Seria muito óbvio, né? Então, por que não colocar um monte de espeto com coisinhas espetadas ali? A bola de futebol na ponta de um desses espetos. Caindo uma pessoinha ali num espeto. Por que não? Por que não? Ah, sim! Daí você pula igual um cavalo no meio dos espetos. Nós acordamos com a bola. Ah, não, bicho. Para, fio. Sai daí. Sai daí. Deixa ele brincar com a bola, rapaz. Coisa feia. Muito louco. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, eu trago mais. Continuo. Lembrando que isso daqui é só um jogo. Essas paradas aqui não têm nada a ver com o Paranauê. A gente ora antes de dormir, dorme. Deus cuida dos nossos sonhos e nada incomoda, nada atrapalha, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tem dois vídeos na tela. Vê se vocês já tiram um desses dois.